assim ó ó aqui a loja do capa roça tem de tudo né anzol vídeo dvd videocassete pinga importada que mais que tem senhor capa roça? você fez reportagem do Albron? fiz, o que que o senhor tá achando da cidade de Uxua? tá melhorando? tá piorando? não, cada vez melhorando o prefeito melhorando? é que nem vinho, quanto mais gelo fica melhor é e a loja aqui tá vendendo bem, tá? graças a deus, se quiser entrevistar o nosso cliente Zé Batão, ele tá disponível Zé Batão tá lá ó, é um dos clientes do capa roça é que vem tomar uma cerveja gelada aqui, aqui ó lá, você viu a qualidade tá vendo? vem coco, vem coco, é é é muito boa, tem um micoco lá, micoco é metro de Zé Pires lá, e aí Micoco como que tá? o Paulão tá trabalhando aí chupando, e a festa do Piau esse ano foi porteiro aberto ou não? o Paulão tá chupando o dia aí, febreiro, tá enrolando, aí nosso amigo aí ó, aí tá certo, é esse ano o prefeito falou que ia ser as portas abertas e foi mesmo né? foi, eu filmei o carnaval e ele falou na gravação, é portas abertas, falei tem que ser assim, é mas tem que ser, é isso aí ó é, seu capa roça aí capa roça pra finalizar o vídeo aqui capa roça aí pronto pronto